Os peritos do Corpo de Bombeiros ficaram durante toda a manhã desta quinta-feira dentro da loja que pegou fogo um dia antes. Eles tiraram fotos e reviraram os escombros procurando a causa do incêndio. Ainda era possível ver a fumaça saindo da parte dos fundos da loja. O dono do estabelecimento contava os prejuízos. O prédio é alugado e não tinha seguro. O empresário diz que poucas mercadorias foram salvas do fogo. Dá para salvar os tabuleiros, um pouco da confecção em 5%, uns 3 a 5% da confecção dá para salvar. A loja que fica na rua Santo Antônio, no bairro do Comércio, foi destruída em apenas 3 horas.